e fala pessoal do youtube mais um vídeo para vocês comprometido da série de moedas estrangeiras é pessoal aproveitando logo mais que acabar essa série de moedas estrangeiras eu vou comprar um novo catálogo sobre moedas brasileiras onde vou estar fazendo vários vídeos que eu postei anteriormente só com os valores atualizados para 2019 ok mas logo mais eu dou mais detalhes para vocês sobre essa série de moedas brasileiras com os valores atualizados para 2019 ok bom essa moeda que vou mostrar para vocês hoje é uma moeda grande pessoal moeda grande bonita é só aumentar o zoom aqui um pouco é só melhorar aqui os 1 e ajustar aqui o foco para vocês conseguirem ver bem e vocês podem ver ó essa pessoal é uma moeda de dois dólares do ano de 1997 é uma moeda do canadá como vocês podem ver tem um desenho de um urso eu tô falando isso porque eu tenho uma outra moeda que é também do canadá só que é um pouco diferente e eu vou deixar um link desse vídeo dessa outra moeda aqui na descrição desse vídeo para vocês dar uma olhada e entender o que eu tô falando que uma tem um pouco diferente da outra ok bom essa moeda com os como já falei o período é raiz abel segunda de 1953 a 2019 é uma moeda de circulação normal eu vou mostrar aqui para vocês o outro lado e eu vou mostrar aqui ó ok a composição dessa moeda pessoal ela é uma moeda bimetálica e o centro dela de alumínio e bronze e o anel que essa parte aí dourada que vocês estão vendo é de níquel a borda dela e vocês podem ver ó é borda serrilhada intermitente vocês pode estar vendo e deixa eu só mostrar aqui novamente para vocês ó moeda de dois dólares do canadá do ano de 1997 desde já vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal eu agradeço desde já e fique ligado aí pessoal não esqueço de ativar o sino para tá recebendo a comunicação dos novos vídeos ok até o próximo vídeo